Oi crianças, tudo bem com vocês? Prontos para embarcar em mais uma aula de matemática? Estão animados? Mais uma aula de matemática. Você lembra da gente? Lembra do nosso nome? Será que eles lembram? Será? A gente vai falar de novo. Eu sou a professora Thais e eu sou a professora Emanuele, tá bom? Então, para a nossa aula, como vocês já estão se acostumando, nós vamos pedir alguns materiais, que são o caderno ou as folhas para a gente fazer as atividades. Eu já estou aqui com o nosso cadernão. Isso, lápis e borracha, o lápis de escrever, aquele que apaga, né? Aquele que eles já conheceram, a gente nem precisa apresentar mais. É aquele que a gente usa para fazer os registros das atividades. A borracha, se for usar, lápis de cor ou canetinha ou giz de cera, aquilo que vocês usam para colorir, para pintar, né? E material para contar, né? Talvez a gente não usa nessa aula muito, mas é sempre bom ter por perto, tá bom? Isso mesmo. Então, um tempinho para vocês buscarem esse material. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, tudo preparado? Então, a gente vai poder começar a nossa aula, né? Vamos lá, então, já que está tudo organizado, relembrar um pouquinho da nossa última aula, que foi muito legal. Foi, a gente se divertiu bastante com os micos que eu e a gente pagamos aqui, né? Isso, a gente pagou um monte de mico, aposta que vocês deram a risada da gente, né? É, eu também. Então, e a gente aprendeu a fazer algumas situações de contagem, os pontos dos micos, não era só pagar mico, né? Não, tem que ter matemática também. Então, tá, e hoje a gente vai começar a gente vai começar a aula com uma história, uma história nova. Uma história nova. Uma história nova. Eu adoro histórias. E eu espero que vocês gostem também, porque a gente vai ter muitas histórias. É verdade. Eu vou colocar na tela e vou contar essa história pra vocês, tá bom? Então, acompanhem aí, a história se chama, é do livro, hoje é amanhã, hoje é amanhã, quem escreveu foi Ana Cláudia Ramos. Olhem lá pra capa desse livro, o que a gente tem lá? Temos uma mocinha olhando pra cima, de um lado nós temos o sol e do outro nós temos a lua. Será que é o dia e a noite? Hoje é amanhã, o que será que tem a ver com a capa? Olha. Vamos descobrir? Hoje é amanhã. Era hora de Carol deitar. Como sempre, a mãe coloca a filha na cama, conta uma história e depois dá um beijo de boa noite. Mas antes da mãe sair do quarto, Carol falou. Mãe, ontem eu vou brincar na casa da Marina? Ontem não, filha. Amanhã, depois de dormir, acordar e almoçar. Mas agora dorme que já está tarde. Tá bem, mas fica aqui na minha cama um pouquinho. Carol ainda é pequena. Vi me trocando ontem, hoje e amanhã. Era um tal de amanhã fui na praia. Ontem eu vou passear. A mãe sabe que não adianta explicar muito não. Esse negócio de tempo é mesmo difícil de entender. No dia seguinte, Carol já acordou querendo saber. Mãe, hoje é amanhã? O que foi, filha? Hoje é amanhã, mãe? Como assim, Carol? Ué, mãe, você disse que eu ia na casa de Marina amanhã, depois de dormir. Eu já dormi e estou querendo saber se hoje é amanhã. Ah, tá Carol, agora entendi. Hoje virou o amanhã de ontem. Nessa hora, quem não entendeu nada foi a Carol. Que confusão. E hoje vira um monte de nomes diferentes. Cada hora é uma coisa. Ela já tinha entendido que o amanhã vira hoje, depois que dorme e acorda. Aí, a mãe apareceu com aquele tal de ontem e confundiu tudo. Mas agora, Carol não queria pensar nisso. Só queria saber de brincar com a amiga. No outro final de semana, Carol estava na casa do pai, que é separado da mãe. Então, Carol e o pai foram passear na praia no sábado. E no domingo, o pai queria andar de bicicleta. Só que Carol queria ir à praia de novo. Mas, Carol, ontem a gente foi à praia. Hoje, a gente pode andar de bicicleta. O que é ontem, pai? Ontem é um dia que já passou, Carol. E o que é um dia, pai? O pai pensou um pouco e respondeu. Um dia, Carol. Ai, filha, como o pai vai te explicar o que é um dia? Eu não sei. Você não é o pai? Pai sabe um monte de coisas. Eu sei, filha. Mas, às vezes, é difícil de explicar. Mas, vamos lá. Um dia é o tempo que você fica acordada brincando. Vai à escola, faz um monte de coisinhas, até chegar de noite e você ir dormir. E se eu não for pra escola, pai? Vai ser dia do mesmo jeito. Um dia inteirinho tem uma parte que é clara e uma parte que é escura. Carol pensou, 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 até falar de novo. Ontem é um dia que dormiu, pai? É, filha. Isso mesmo. Um novo dia. Quando acorda, fica sendo hoje. E o dia que dormiu, fica sendo ontem. E o amanhã é um hoje que vai acordar? É isso, Carol. Ah, gostei disso, pai. Então, amanhã, eu vou voltar para a casa da mamãe? Vai sim. Amanhã, quando você acordar, você vai voltar para a casa da sua mãe. Ô, pai, eu quero ligar para a mamãe para contar essa novidade. Você liga? Claro, filha. Sua mãe vai adorar. Oi, mãe. É a Carol. Oi, filhota. Tudo bem? E, mãe, sabe o que eu descobri? Que amanhã eu vou para a sua casa e que hoje é um dia inteirinho e que ontem é um hoje que foi dormir e que amanhã é um hoje que vai acordar e que... e que... e que... E aí, gente? Puxa vida. Gostaram da história? No começo, fiquei um pouco confusa. É, né? Quem aí se confunde com ontem, hoje, amanhã, né? São coisas que, realmente, até a gente aprender o que significa, a gente fala errado mesmo, né? A gente vai contar alguma coisa e fala que ontem é amanhã e que amanhã foi ontem. Ixi, que confusão. É, fica bem confuso. Por isso que a gente vai começar a aprender essas palavrinhas e como que a gente usa elas. Porque, aos poucos, a gente já vai aprendendo, já vai descobrindo como é tudo isso. É verdade. Então, agora, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir juntos, tá? Certo. Então, veja lá. A Carol, ela encontrou uma maneira fácil até para explicar o que é ontem, hoje e amanhã. Ela foi falando lá, né? Do dia que dormiu, do dia que vai acordar. Isso mesmo. Vocês sabem, será? O que é ontem, hoje e amanhã? Vamos ver o que a Carol falou para a gente. Vamos. Então, a Carol disse que ontem é um hoje que foi dormir. Então, ontem já passou, né? Já aconteceu. Tá. O que mais que ela disse? Ela também disse que amanhã é um hoje que vai acordar. Ou seja, que amanhã é um dia que ainda não aconteceu. Que ainda vai acontecer. Que vai acontecer. Que vai acordar. Hum, né? Muito bem. E tem mais uma palavrinha. Tem. E hoje? E hoje? Hoje. Hoje? Ela não falou nada de hoje, né? Ela perguntou o que era dia para o pai dela. Mas o que é hoje? Hoje é o dia que a gente está vivendo. Agora, né? Desde que a gente acordou e até a hora que a gente vai dormir, né? Lógico que tem um certo horário. Não é só esse período, né? Porque às vezes a gente vai dormir mais cedo antes de acabar o dia. É verdade. Mas é o hoje. É o que a gente está vivendo no momento. Isso. Então, vocês podem dizer que hoje vocês estão tendo aula de matemática. Por exemplo. Isso aí. E que amanhã não vamos ter aula de matemática. Não. Amanhã não tem aula de matemática. Tem outras aulas. Outras aulas. Muito bem. Então, hoje é o dia que a gente está vivendo. Tá. Certo? Pera aí. Mas o que é dia? Hum... A gente está falando tanto de dia que já dormiu, dia que vai acordar, dia que está vivendo. Mas o que é dia? É, né? O pai da Carol ficou bem confuso nessa hora. Como que ele ia explicar? Porque é uma coisa tão natural para a gente falar hoje é dia, dia de aniversário, dia de sair, dia de ficar em casa, dia de aula, dia... E a gente não explica bem o que é. Mas eu vou explicar para vocês. A gente vai explicar aqui. O pai da Carol disse que o dia era que tinha uma parte clara e uma parte escura. O que será que é? Vocês lembram da capa do livro? Tinha lá o sol e a lua, né? Ah, já fica uma dica. Então, vamos lá. Então, gente. Há muito tempo atrás, lá no começo, nos homens das cavernas, eles já começaram a sentir a necessidade de contar a passagem do tempo, contar os dias, o tempo, se era dia, se era noite, se era claro, se era escuro, os meses, as estações do ano. E eles não sabiam nada disso, né? Não tinha os números. Lembra que nós conversamos lá? Não tinha relógio, não tinha calendário, não tinha nada disso ainda. Mas eles conseguiam observar essa passagem do tempo através da observação do sol, da lua, das estrelas, né? Então, eles observavam o céu e viam que aquilo mudava. Conforme ia acontecendo as coisas, mudava. Às vezes, o sol estava aparecendo, né? Estava visível, a gente conseguia ver e às vezes não. Às vezes, o sol estava escondido e o que a gente via, o que eles viam, era a lua e as estrelas. E daí não ficava mais claro, era mais difícil para enxergar, para ir caçar, para procurar a sua casa. As animais tinham vantagens, né? Isso, aí existiu que se cuidar mais quando estava escuro. Mas, depois de um certo tempinho, já ficava claro de novo e eles começaram a observar essa passagem do tempo. Então, eles perceberam que o tempo que o sol, olha lá, a gente tem até uma imagenzinha ali, o tempo que o sol levava para aparecer, se esconder e aparecer de novo, durava, eles não sabiam contar em horas, mas dura esse período, dura 24 horas. Então, isso é um dia, é o tempo que o sol leva para aparecer, ele fica lá um tempo, se esconde e depois aparece de novo. Então, esse tempinho é o que a gente chama de dia. Muito bem. O dia, gente, olha lá, ele pode ser dividido em três períodos. Na verdade, pode ter até mais, mas os básicos que a gente usa, são os três períodos. Então, manhã, tarde e noite. Vamos pensar assim, é sempre nessa ordem. Então, sempre acontece primeiro de manhã, depois de tarde e depois da noite. De manhã é quando o sol ele está aparecendo, então ele está ainda longe, está fraquinho, não é tão calor, né? quando está calor. Depois ele vai ficando alto, fica mais quente e depois ele desaparece e daí chega a noite. Olha lá. Olha lá o que a professora falou. Sempre acontece nessa ordem que a professora falou. Então, quando o sol aparece, está amanhecendo, está fresquinho, está começando o dia, tá? Então, olha lá. Ó, quando o sol, ele está aparecendo aqui, tá vendo? É de manhã. normalmente é quando a gente acorda. Isso, a gente fala que está amanhecendo, porque está no comecinho da manhã. Isso. E aí, a gente acorda, normalmente as pessoas, né? Que tem uma rotina, a maioria das pessoas tem essa mesma rotina de acordar de manhã e aí a gente tem ali dois coleguinhas acordando. Vocês também acordam de manhã, né? Eu dormi até de tarde. Tem uma carinha de preguiça, né? Quando a gente acorda. É. E depois da manhã, o que acontece? Depois, o sol, ele vai aparecendo mais, ele vai ficando mais alto e... Ele vai se movimentando, né? Na verdade, quem se movimenta não é o sol, é a terra. É verdade. É nós que estamos nos movimentando. É, a gente falou ali que vocês vão aprender o movimento do sol, mas vocês vão aprender o movimento da terra, né? É. Em relação ao sol. É verdade. Então, olha só. Quando chega no meio do dia, o sol está lá em cima. Lá em cima. Se a gente olhar por lá fora e olhar, o sol está lá para cima. A gente fala que é meio dia, porque já passou a metade do dia daquelas horas que fazem o dia. Que é o período que nós falamos que é de manhã. Isso. Depois que passa da metade do dia, é a tarde. É a tarde. Normalmente, meio dia é hora de alguma coisa bem gostosa. A barriguinha já sente, já fica com uma fominha. É a hora do almoço, né? Normalmente, é esse horário que a gente faz a nossa refeição principal do dia, né? É verdade. E depois do meio dia, depois do almoço, a gente chama de quê? Do que será? Mas só deixa eu falar, a professora falou uma coisa importante, é onde a gente faz a nossa principal refeição. Por quê? A gente já passou metade do dia, então é hora de comer alguma coisa, né? Que sustente um pouquinho mais. Por isso que a gente também se alimenta nesse horário, Isso mesmo. Então, e depois? Depois o dia vai passando. Vai passando, e aí a gente chama essa parte do dia depois do almoço de tarde. Então, após o almoço já é a tarde. E a tarde, a gente faz, lógico, de manhã, a gente também faz muitas tarefas. Tem gente que estuda de manhã, que vai pra escola de manhã e tem gente que vai pra escola à tarde. A gente colocou ali dois amiguinhos brincando ali a tarde, que a tarde é o momento que a gente está mais acordado, mais disposto. É verdade. Né? Então, aí, esse período da tarde, o sol já está abaixando, né? Pra nossa visão, ele já aparece um pouco mais baixo. Isso. Aí a gente fala que é o entardecer, né? Às vezes a gente olha no céu, tá bonito, tá mais alaranjado, tá às vezes cor de rosa, porque é quando o sol está desaparecendo. Isso, da nossa visão, né? Da nossa visão. O sol não vai sumir da gente. A gente acha que o sol vai embora, vai dormir, vai se esconder. Não, ele está sempre lá. É a gente que não vê. Isso mesmo. Então, tá bom. E por fim, depois do entardecer, depois da tarde, chega, porque começa a ficar escuro, porque é o sol que traz a claridade, né? Ele que clareia o nosso dia. E depois, ele começa a se esconder na nossa visão e fica escuro. Mas tem alguém que dá uma iluminada. Eu ia falar isso. Tem alguma coisa que aparece nesse momento que o sol não está mais na nossa visão. Outra coisa aparece. Outra. O que será que é? Outras coisas. O que será que é? Vocês sabem? Ah, a noite que a gente consegue visualizar a lua, né? E as estrelas também. Porque elas estão lá também. Vocês vão aprender mais pra frente. Mas por conta da claridade do sol, a gente não consegue ver. Não consegue ver. Mas aí quando fica mais escuro, elas aparecem. É verdade. E a noite, gente, uma das tarefas mais comuns que a maioria das pessoas fazem é dormir. Dormir. É a noite que a gente descansa e o sono é muito importante pra gente recarregar as energias, pro nosso crescimento, fortalecimento dos ossos, né? Tudo muito importante. E também vocês sabiam que quando a gente dorme que a aprendizagem ela vai fixar na nossa cabeça. Então, sabia que dormir faz tão bem a gente aprender? Por isso que a gente fala que a criança tem que dormir bastante. Porque vocês estão aprendendo um monte de coisas. É, isso aí. Tem que dormir bem, né? E dormir cedo também, né? Porque não pode dormir muito tarde. Muitas horas, né? Pra acontecer, pra poder fazer tudo isso. Fortalecer os ossos. Pense a cabeça de vocês pra descansar. Tudo isso dormindo. É. Que legal, né? Bom, sabendo de tudo isso, o que que eles vão fazer agora? Eu sinto o cheirinho de uma atividade. Atividade! Então, gente, peguem lá a folhinha de vocês, aquela, ou o caderno que vocês fazem os registros, né? Isso, o nosso já tá todo aqui. O nosso tá prontinho pra gente fazer. O que que vocês vão fazer? Deixa eu pegar aqui. Lembra lá que a gente coloca, primeiro a gente escreve a palavrinha data, e aí vocês pedem ajuda pra alguém aí na casa de vocês pra colocar que dia que é hoje e aí depois que a gente faz a atividade, né? Isso mesmo. por que que a gente escreve data? Será que eles já sabem? Tem duas sílabas. Lá em cima na folha, no cantinho, a sílaba da. Olha lá, a letra D e a letra A. Ó, da. Da. E a outra sílaba que tem, data. Vocês já sabem, lembram? A letrinha A faz. Tá é diferente de dá. data. O tá, a gente usa a letra T e a letra A. E nós colocamos os dois pontinhos. Coloca dois pontinhos pra separar da data. E aí, pede ajuda aí, tá, gente? Que no começo não é fácil aí a gente saber que dia que é, como que coloca, né? É verdade. Pede ajuda pra pôr aí direitinho. E aí, depois disso, feito isso, coloca o número 1. 1. Nós colocamos um parênteses, hoje eu vou fazer um círculo pra eles verem que também pode ser. Pode. Olha lá. Número 1. Atividade 1. O que que eles vão fazer agora? Não sei. Será que a gente dá um tempinho pra eles organizarem aqui e depois a gente conta a atividade? Boa ideia. Então, um tempinho pra vocês colocarem a data. Tchau. 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 Pronto. Já registraram. Então, já estamos com a data e o número 1 da nossa primeira atividade. Então, agora vamos ver que atividade é essa. no qual será tchan-tchararã. Olha lá. Então, desenhe uma atividade que você realiza pela manhã. Ah. O que você faz de manhã, Prô? De manhã eu acordo, tomo banho, tomo café e vou trabalhar. Ah. Então, ela poderia desenhar qualquer uma dessas atividades. Né? Eu também faço quase a mesma coisa. Eu tomo banho, vou trabalhar e depois tomo café. Ah. Então, olha só. na hora do lanche. Lembrem que de manhã, olha a palavrinha manhã, é o amanhecer. É antes do almoço. Isso, é antes do almoço. Então, logo que vocês acordam, o que vocês fazem? Será que vocês já fazem as aulas? Tira o pijama, né? Põe, troca de roupa, toma café. Depois, será que vocês brincam? Às vezes, assiste uma televisãozinha. Tem gente que sai e dá uma voltinha com o cachorrinho. Isso, vai dar uma voltinha com o cachorrinho, levar o cachorrinho para fazer xixi. É. Às vezes, vão para a casa de alguém, da avó, de alguém que cuida. Então, o que vocês fazem? Será que vocês fazem as aulas? Escolhe uma atividade dessas e desenhe. E registra lá, tá bom? Tá bom? A gente vai dar um tempinho para vocês fazerem esse desenho bem caprichado. Se não der tempo de pintar tudo, deixa, depois que eu não terminar a aula, vocês pintam, tá bom? E fez. Tchau. 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 Olha aí, aí. Eu tô curiosa para saber o que vocês fazem de manhã, mas eu desenhei aqui, ó. Tomando banho. Então, tá bom. Então, jóia. Desenho feito. Se não pintaram, como a profe falou, pode pintar lá no finalzinho da aula, que daí sobra tempo para vocês pintam o desenho. Bem caprichado, bem bonitinho esse caderno, hein? Isso mesmo. Então, podemos afirmar que a gente realiza várias atividades por dia. Isso. Tudo que nós fazemos desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir de novo, a gente pode dizer que é o dia, né? Que é o nosso dia. Claro, tem pessoas que acordam mais tarde ou vão mais cedo, vão dormir mais cedo ou mais tarde. Mas todas as atividades que nós fazemos acordadas, a gente pode dizer que é durante o dia. Ah, tá bom. Então, existem atividades que geralmente fazemos durante o dia. São atividades que... Certo. A maior parte a gente faz durante o dia. Mas também tem atividades que a gente faz durante a noite, que é mais comum que a gente faça à noite. É verdade. Lógico, tem gente que trabalha de noite e inverte, né? Inverte a ordem das atividades. Mas eu estou dizendo numa maioria. O comum. Então, tá. Olha lá. Essa aqui é a Melissa. Ah, ela é uma estudante do primeiro ano também, sabia? Também. E nós vamos colocar em ordem as atividades que ela realiza no seu dia a dia. Tá? Juntos. Então, tem uma fotinho dela ali. Três, aliás. Cada uma fazendo uma atividade. Isso. E assim, normalmente tem uma ordem para essas atividades, né? A gente não pode jantar, por exemplo, de manhã. Não. Jantar, normalmente, é à noite. No final do dia, quando está anoitecendo, quando já está escuro. Então, vamos pensar aqui. Ó, tem a fotinho dela jantando, aqui no jantar. Estudar, ela está estudando. E também aqui, acordar, porque ela está, ó, a cor se espreguiçando ali de manhã. Isso. Então, como a professora falou, ela está se espreguiçando de manhã. Claro que se a gente faz, tira uma soneca de tarde, a gente também vai acordar de tarde, né? Depois do ter dormido. Mas aqui, nesse caso, ela está acordando de manhã. Está até de pijama, ó. Então, se ela vestiu o pijama, ela está acordando de manhã. Então, a primeira... Primeira atividade do dia dela foi acordar. Aí, depois, será que ela vai jantar? Lógico que ela faz várias coisas durante o dia. Não estou dizendo que ela vai fazer isso em seguida de acordar. São algumas atividades do dia, um resumindo. Isso. Então, mas será que ela vai estudar ou jantar antes? Será que a gente acorda e já vai jantar? Não, né? Ou será que o jantar é de manhã ali, durante o dia? O jantar, normalmente, é uma das últimas coisas que a gente faz no dia. Depois do jantar, a gente até pode assistir uma televisão, um desenho. Isso. Mas é a nossa última refeição ali, principal do dia. Às vezes, a gente toma um leitinho depois, mas a refeição principal é a última que a gente faz no dia. Então, ou seja, o dia já passou. E estudar, normalmente, ali está mostrando até na escola. Na carteira da escola, normalmente, é durante o dia, ou de manhã, ou é tarde. Então, depois, vem estudar. E, por último, jantar. Vocês entenderam essa relação? O que eu quis dizer? Que tem coisas que a gente faz antes, durante o dia, e tem coisas que a gente vai fazendo conforme o dia vai passando, terminando. Isso. E assim, por exemplo, estudar. Vocês podem conhecer algumas pessoas que já são adultas que estudam à noite também. Então, isso também é possível se tem muita gente que estuda à noite. É verdade. Mas as crianças, normalmente, estudam ou de manhã ou de tarde. À noite, são as pessoas, os adolescentes ou já os adultos que estudam de noite. Então, não é como criança estudando à noite. Tá bom? Então, é algo que a gente vai aprendendo também, tá? Também. Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer a atividade 2. Opa, mais uma atividade. Deixa eu por aqui. Então, número 2. Embaixo do desenho, dá pra dar um espacinho. Fez o desenho, aí dá um espacinho, faz o número 2. Quem fez um desenho grande, usou a folha toda, daí vai ter que fazer o número 2 na outra folha, tá bom? Não tem problema. Tudo bem. Então, o número 2 diz assim. Desenhe uma atividade que geralmente, como eu falei, tem gente que faz diferente, nós realizamos durante a noite. O que que normalmente a gente faz durante a noite? Bom, eu assisto um pouco de televisão e depois vou dormir. Eu também assisto um pouco de televisão depois do jantar, às vezes, né, mexe ali no computador, faz alguma coisa e daí vai dormir. Isso. E vocês? Então, aí, escolhe uma atividade e desenha, tá bom? Um tempinho pra vocês. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.